A pele já paga, o som de batalha e o buscador de apurso de bom É cavalo de barra, o dia do oqueão Isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro montou, cantou Esparta e gritou A independência é o forte Anga larga, machado Era isso aqui eu herdei Do meu pai e meu amor Anga larga, machado Chegou o Rafa e o vídeo hoje Dia 27 de setembro, 2024 E eu irei criador A pele já paga, é tão sobrenatural E o buscador de um dia É cavalo de barra, o dia do oqueão Isso nos trouxe sorte O que é bom o mundo O que é bom o mundo A nossa parte de dor E a independência é o forte Anga larga, machado